E agora tem o Na Lata, é já, é agora, Na Lata. Vamos lá, CH. Vai. Manda essa latinha aqui para o papaizinho, olha aí. Esse aqui é um gentleman, ó. Na Lata. Não, pô, o cara é um gentleman. Levar a lata pra ele, lata. O cara é um gentleman. Eu não entendi o que ele pagou. O cara é, você viu ou não? O que que é um gentleman? Se fosse o tigrão, jogava lá em cima, lá, ó. É, mas é o seguinte, olha, Na Lata hoje tá demais. Vamos ver. Vamos ver o que é que tem aqui nessa, Na Lata de hoje. Os nossos comentaristas serão testados. Sabatilados. Atenção, olha. Parte da imprensa vem fazendo pressão para a convocação de Rafael Veigaro, Palmeiras e Hulk do Atlético Mineiro para a seleção brasileira. Nós estamos aí vendo gols. Tá louco, joga muito o Hulk, hein? Brasil inteiro, né? É, não só a imprensa, né? Brasil inteiro. Brasil inteiro. Pedindo a convocação do Hulk também, do Rafael Veiga. Nossa, olha o pênalti do Hulk. Olha o Veiga, olha o Veiga. Olha o Veiga, olha o Veiga. Olha aí, olha. Olha, olha. Acalma, final da Libertadores. Só isso. Só isso. Só final da Libertadores. Já no centenário. O que que é isso, pô? Esses dois jogadores não disputarem a Copa do Catar, mas é uma das maiores pichotadas da história do futebol. O futebol já teve algumas pichotadas, né? Jogadores que poderiam ir e não foram. Aquela do Ganso e o Neymar, inclusive, né? Ganso e Neymar. Teve também a do Neto. Que o Lazzarone não levou. Neto, boca larga. Verdade. Que também não levou. Romário quase não foi. Quase. Em 94. E aí foi convocado, foi lá e foi o cara da Copa. É, foi convocado no último jogo das eliminatórias. E o Alex em 2002. Alex 2002 também. Verdade. Bem lembrado. Nossa. O técnico Tite disse, abre aspas, eu aceito. Convocar todos que quiserem. Só me diz quem eu tiro também. Nossa. Só podem 23 ou 26, se a FIFA autorizar 26. Só dizem quem eu tenho que convocar, mas não dizem que eu tenho quem tirar. Fecha aspas. Disse o Tite em uma entrevista a um podcast chamado Brasolio sobre Veiga e Hulk para a Copa do Catar. Então a questão está aí o Tite, ó. Apontando o dedo para vocês dois. Ah, você quer. Pergunta. Quem começa hoje é o CH. Quem sairia para a convocação de Veiga e Hulk do Grupo do Brasil? Bom. Vamos lá sem pipocar. Primeiro. Para não dizer que eu não ajudo vocês... Não precisa me ajudar, não. Não precisa me ajudar, não. Não precisa. Não precisa. Não, não precisa. Eu tenho uma relação aqui de jogadores que podem não sair. Não, não, não. De qualquer maneira, coloca a relação aí, vai. Coloca aí, coloca aí. Ah, não. Pode colocar a relação aí. Pode, segue o CH. Pode continuar falando. Número 1. Eu não convocaria o Hulk. Porque ele joga bem e arrebenta no Atlético Mineiro. Porque o time todo joga em função dele. A seleção brasileira joga em função do Neymar. Não cabe o Hulk na seleção. Apesar dele jogar pra caramba. Mas se fosse pra levar, se fosse pra levar, eu não levaria o Gabriel Jesus pra levar o Hulk. Pra responder a sua pergunta. Segunda. Agora o Veiga tem que levar. E quem sairia? O Couto, como fala o Adenor. Couto na minha seleção não joga. O Rafael Veiga na minha joga. Couto é brincar. Aliás, ele gosta tanto do Couto que até quando ele estava encostado ele levou pra seleção brasileira. É uma brincadeira. E você, Greg? Fred e Gabriel Jesus. Não levaria. Fred tá ali na relação? Eu acho que tá. Tá ali embaixo, olha lá. Fred e Gabriel Jesus? Exatamente. É porque o segundo Tite, eles jogam ali no mesmo espaço. Eu não consigo entender isso. Mas pelo caso, é o Tite que falou, hein, gente. Não sou eu, não. Ah, e olha os outros nomes ali. Coutinho. Coutinho também não levaria. É, o Tite, ele foi muito mal, né, nessa declaração dele. Foi péssimo. Porque tem gente, sim. Futebol é momento. Seleção brasileira é momento. Então, ele foi muito mal porque tem gente que pode, sim, ser tirado do grupo pra colocação, pra entrada do Hulk também, do Veiga. Segunda questão, a derrota humilhante de 7x1 do Brasil pra Alemanha na Copa de 2014 no Mineirão é uma das maiores tragédias da história esportiva do nosso país. Mas, como tudo na vida, o tempo cura, né, cura tudo, agora esse capítulo tenebroso para o futebol brasileiro vai virar uma comédia. Nós estamos com imagens do 7x1 e o nome do filme, esse filme de comédia, é justamente esse, 7x1. O filme vai contar a história de Túlia, uma apaixonada por futebol, cujo avô tem um AVC e entra em coma no meio da partida. Ele estava acompanhando o jogo, teve o AVC, entrou em coma e, portanto, perdeu o resultado final do jogo. E aí, quando ele acorda, né, a moça, a Túlia, a adolescente, a neta, ela fica constrangida de falar que o Brasil perdeu de 7x1. Vixe. E aí, mente, pra poder animar o avô, diz que o Brasil venceu e passou para a final. Ela junta lá um grupo de amigos para encenar o resultado diferente daquele que o avô, mentindo, né, e ocultando o resultado real e construiu uma narrativa de um outro resultado que foi o resultado de vitória. O filme se desenrola desta maneira com cenas hilariantes para construir essa narrativa. A direção do filme é do Pedro Amorim, que tem vários filmes aí já em cartaz e de sucesso, e o roteiro do Marcelo Andrade. O longa tem previsão de filmagem para 2024. A pergunta é, quem foi o maior culpado pelo maior vexame da história da seleção brasileira em 2014? É na lata. Luiz Felipe Escolari. Foi ele que escalou, foi ele que convocou e inverteu os zagueiros, né, porque o Chorão não jogou, e o Chorão vai pra outra Copa, hein? Tiago. O Tiago. O Chorão vai pra outra Copa do Mundo. Tiago Silva. Aliás, se eu sou treinador da seleção brasileira hoje, quem participou, todos que não participaram, que participaram no 7x1, não estariam mais na seleção brasileira. Quem foi o maior culpado, eu não, olha, é difícil, hein, difícil, porque eu achei que o Júlio César foi muito mal nesse jogo. O Davi, pra mim, Davi Luiz. Davi Luiz. Falhou em 5 dos 7 gols. Felipão inverteu ele de lado. Felipão inverteu ele de lado. Por que ele não pôs o E. Falhou em todos. Falhou em todos. O filho dele, que ele levou pra Copa, não pôs em um jogo. Inverteu o André Luiz pra colocar o Dante. Sabe o que ele escalou o Dante, Glega? Porque o Dante jogou no futebol alemão, seria mais fácil. Ah, vá dormir, Felipão, que eu tenho muito respeito. Mas nessa Copa ele pisou na bola. É na lata, gente. Superestimado e ao subestimado. Superestimado, o cara que jogou pouco, nem tanto assim, mas realmente grandes times. E também seleção brasileira, etc. Times da Europa. E o subestimado, o cara que jogou muito, arrebentou, mas não teve aí a mesma sorte. O jogador de hoje é o Fred. Fred foi revelado pela base do Internacional em 2012, com 19 anos, subiu para o profissional. Após duas temporadas pelo Colorado, o volante foi vendido ao Shakhtar, da Ucrânia, por onde atuou durante cinco anos e conseguiu suas primeiras convocações para a seleção brasileira. Após o futebol ucraniano, foi transferido para o Manchester United, onde está até hoje. Na sua passagem pela Inglaterra, o Fred chegou a ser muito contestado, mas atualmente vem fazendo boas atuações pelo clube do Manchester United, em CH. Se o adenor for correto, quem tem que jogar no lugar desse rapaz? Deve ser convocado, para mim, superestimado. Esse foi o Na Lata de hoje. Muito obrigado para todos que gostam do Na Lata. Legal demais, hein? Está aí para você, Clegg.